E também agora no final do ano, muita gente pega estrada para passar as festas com a família, né? A Polícia Rodoviária Federal liberou, já divulgou o balanço da Operação Natal. Lícia Fontenelle está ao vivo e tem os detalhes para a gente, Lícia. A gente já de olho no Réveillon, mas claro, os números do Natal também são importantes. Exatamente, Silvana. Agora para o Natal, inclusive, teve acréscimo quando a gente compara o ano passado. Mas eu já estou aqui com o Fábio Rocha, ele que é agente da Polícia Rodoviária Federal. Vai falar um pouco para a gente sobre esse balanço da Operação Natal e também já da expectativa para o ano novo, né? Das orientações para o motorista e quem vai pegar a estrada. Fábio, conta para a gente como é que foi o balanço dessa operação agora do Natal. A gente já sabe que teve um acréscimo, né? No número de acidentes. Isso mesmo, a Operação Natal começou no dia 22 de dezembro e foi até o dia 25. E nesse período, em comparação ao ano passado, tivemos um acréscimo no número de acidentes e também no número de óbitos nas rodovias federais. Esse número nós verificamos, apesar de termos feito um reforço na fiscalização e termos também notado um acréscimo nas principais infrações, né? Que mais colocam em risco a segurança e a vida das pessoas que estão na estrada. Notamos um acréscimo nas infrações referentes a ultrapassagens devidas e também no uso dos dispositivos de segurança. Principalmente o cinto de segurança, também o capacete e a cadeirinha. O número de acidentes foram 54, não é isso? Exato. Tivemos 54 acidentes aí, um acréscimo de 20% aproximadamente em relação ao ano passado. Em relação às ocorrências de itens de segurança, a gente sabe que também teve muita gente que não utilizou um item que é essencial para quem vai pegar a estrada, que é o capacete, né? Exatamente. Tivemos um acréscimo aí de 63%, um dado alarmante aí no aumento de infrações relacionadas ao uso de capacete por motociclistas. Então, nós sempre estamos aí fazendo a fiscalização, reforçando, nos preparando, mas precisamos também do apoio aí de todos os condutores, que eles têm que estar atentos para trafegar na velocidade adequada para a rodovia, fazer uso dos dispositivos de segurança, capacete, cadeirinha, cinto de segurança, não consumir bebida alcoólica quando for pegar a estrada. Sabemos que agora é um feriado de Natal, Ano Novo, muita gente acaba consumindo bebida alcoólica, isso não pode. E também realizar ultrapassagens apenas em locais adequados, né? Para tal manobra. Tá certo. Agradeço as informações. A expectativa agora é para o Réveillon, né? A operação especial começa no dia 29, na próxima sexta-feira e vai até o dia 1º. Então, expectativa para o Réveillon e a orientação é essa que o Fábio já falou e a gente reforça. Cuidado quando for pegar a estrada e atenção aos itens de segurança. É com você, Silvana. Obrigada, Alice. A gente vê que a estrada já está, inclusive, movimentada, né? Uma movimentação mais intensa aí na nossa BR-324. O Fábio já é o Fábio já é o Fábio já é o Fábio já é o Fábio já. E aí